Descei a liberdade e irei embora Quem é que chora? Quem é que chora? Pelas ruas da paixão Deixei meu coração cair fora Quem é que chora? Quem é que chora? Revirei os quatro cantos Procurando os deus de canto Que o vento levou Só ficou a dor de branco E a dor em cada canto Que a gente se amou Quem é que chora? Quem é que chora? Quem é que chora? Quem é que chora? A sua imagem nua no chuveiro O coração que sofre o tempo inteiro Quem é que chora? 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 Amém.